Iniciar contagem regressiva. Três, dois, um... Recolar! Uau! Uau! A gente tá mesmo aqui! No espaço! Uau! Legal! Uma estrela cadente! Sua nave espacial deve estar por aqui em algum lugar, Magenta. Espera! Eu não vejo nenhum caminho de laser. Oh, é claro! Os óculos espaciais! Legal! Olha só! Aqui! Eu ponho em você! Estiloso! Ok, Capitão! Por onde nós vamos para seguir o caminho de laser? Por baixo ou por cima do planeta Tic Tac? Por baixo! Por baixo do planeta Tic Tac! Nós vamos por baixo do planeta Tic Tac! Se segura! Oh! Legal! Conseguimos! Agora a velocidade total! Oh! Que maravilhoso! É o planeta escorregal e o planeta pá e balde! Oh! Agora por onde devemos ir para seguir o caminho do laser? Em volta? Ou no meio dos planetas? No meio dos planetas! Oh! Incrível! Agora vamos acelerar no meio dos planetas! Oh! Capitão! Olha! É o planeta Sal e o planeta Caracol! Muito bem! Agora onde estará aquela estrela cadente? Está aí! Aí! É isso aí, meu capitão! Agora vamos pegar aquela estrela cadente! Legal! A gente está quase lá! Estrela cadente! Oi! E aí? A gente procurou por toda parte a nave espacial perdida da nossa amiga Magenta! Pipa-pão! Ah! Eu não fazia ideia de que era sua! Aqui está! Que legal! Muito obrigado mesmo! De nada! Ei! Vamos apostar corrida no Blue Universo! Desafio aceito! Zul! Vamos lá! Equipe Estelar Blue passando! Caracalhens! 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 Oi! Tchau! Tchau! Do! Iuuow! Iuuow!!! Temais! Vamos lá! iuuow!!! Superっちun! Iuuow! Legal! Conseguimos! Equipe Estelar Blue, vocês são os mais rápidos do Blue Universo! Obrigado, Estrela Cadente! Agora que a nossa missão está cumprida, é hora de voltar para casa. Tchau! Até mais! Liberados para pousar! Pipo, pai, pipo! Pipo, pai, pipo! Mas que aventura! Nós construímos um foguete, saltamos no planeta Caracol e voamos por todo o Blue Universo! Temos tanta sorte de ter um Capitão como você na Equipe Estelar Blue! Pipo, pipo! Shh!